E a gente vem cá, uma mulher foi presa em flagrante após envenenar um cachorro no bairro da Calçada, aqui em Salvador. O animal acabou não resistindo aos ferimentos. Quem conta tudo pra gente agora, já brilhando no telão do QVP, é Murilo Villasboz. Oi, Murilo, bom dia. Diz triste a informação pra gente, então, meu amigo. Bom dia, Casemiro. Nós estamos aqui na região da Calçada, onde o crime aconteceu, na base da Brigada K9, aqui o Comandante França e outros integrantes aqui da Brigada K9. Hoje o assunto não é a viatura. Na verdade, daqui a pouco a gente fala sobre a viatura. Tem uns guerreiros também da Polícia Militar aqui. Vocês chegaram, mas o senhor interveio, mas não conseguiu impedir que mais um cachorro fosse envenenado em Salvador. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, a gente chegou lá, o animal já tinha vindo a óbito. Quando a gente recebeu a denúncia da solicitante, que fez o disco de denúncia, e nós fomos até o local. E teve policiais também, que fez denúncia também, pedindo a nossa intervenção. Nós fomos até o local, com apoio da Polícia Militar, da 16ª Companhia do Comércio. Fomos até lá o local e fizemos a condução, a acusada, até a unidade policial para tomar as providências cabíveis. Comandante, explica para a gente, porque, assim, teve testemunha, todo mundo foi para a delegacia e as pessoas foram objetivas. Foi você. Apontava e falava. Eu te vi. Você colocou a comida e a cadela morreu. Foi isso que aconteceu? Foi. Exatamente. Do mesmo jeito que ela nos contou, a denunciante, ela contou também na delegacia com detalhes. E levei as duas testemunhas, que a gente sabe que é a lei. A gente tem que ter testemunha dos fatos. Levamos as testemunhas também. E a testemunha falou lá que foi ela que alimentou o animal. Após alimentar o animal, o animal veio a óbito. Então, logicamente, a gente tem que saber as coisas direito, fazer um levantamento. Até eu pensei que a autoridade policial, a delegada, ia pedir perícia, como já foi feito até anteriormente, no ano passado, por doutora Marley, quando a doutora Marley era da central de flagrante, foi feito perícia. E a perícia veio o local para saber realmente se foi envenenamento ou não. Mas a autoridade policial, a delegada, tomou a atitude como na forma da lei, né? E ela, naquele momento, não pediu perícia. E eu acredito que vai ficar a cargo da terceira delegacia. A mulher foi solta? É, ela foi solta. Ela foi feita um TCO. E a gente pede, né, a sociedade que clame, mais uma vez, porque esses crimes não podem ficar impunes. Porque existe a lei sanção, a lei 9.605, artigo 32 da Constituição, que hoje já é crime ambiental, que antes não era. Agora é crime ambiental. E quando há a morte do animal, a pena dobra. Então, eu quero agradecer também aos protetores que estão nesse momento lá na calçada, que estão sempre conosco, apoiando, né? A nossa co-irmã polícia militar, que sempre está combatendo o maus-trato, nos ajudando, nos apoiando. A gente pede aos governantes e ao Ministério Público que tomem providência. Pois é. A gente entrega aí para você, Casemiro, mostrando aqui a parceria, o modo de patrulhamento da 16ª aqui. O pessoal ontem foi, já, lá com a Brigada K9, mas a mulher foi para a delegacia encaminhada, assinou um termo, está para responder em liberdade. E, olha, a gente chama atenção porque, como disse aqui o comandante em França, exatamente na manhã de hoje, várias protetoras, protetores dos animais, estiveram na porta da 3ª Delegacia Territorial, pedindo brevidade, claro, e punição para quem realizou o envenenamento de mais um cão aqui em Salvador. Vejam aí. Olha, é aquela história, né? Acusação comprovada, lei aplicada. Mas eu fico aqui refletindo e convido você também a refletir. O que que leva uma pessoa, né? E a gente tem mostrado muitos casos parecidos, a ficar maltratando os animais, a troco de quê? O que que ganha com isso? Pessoas que estavam jogando de cima de viadutos, cães, numa altura de 15 metros, pessoas como essa mulher que venenam, no caso aí, um cachorro. Poxa, minha gente, isso é crime. Crime exige o quê? Punição. Porque a impunidade leva o quê? A repetição do crime. Se não dá nada, tô de boaça, eu vou fazer de novo. Agora, o que que passa pela cabeça dessa gente pra fazer isso? É o que a gente pensa aqui o tempo todo.